Fala galera, Douglas Oliveira Galera, finalmente encontrei a minha camisa do Barcelona Comprei importada de um site que eu já vou dizer a vocês Essa camisa do Barcelona Preta é a temporada 2021 Camisa preta, que é sensacional, deveria se tornar padrão em todos os jogos do nosso Barça Bom, vamos lá Eu procurei essa camisa em sites como Netshoes, Centauro E não achei ela para venda Só encontrava tamanho juvenil, que não é o meu caso Tamanho M masculino A camisa preta não tinha mais, estava esgotada Pesquisando, porém, encontrei um site que ele é Ele traz camisa de fora, ou seja, é importada O nome do site que eu vou passar para vocês é o Monkey Imports Confesso para vocês que eu fiquei com uma pulga atrás das orelhas Em desconfiar que poderia ser mentira Ou que poderia ter caído em algum golpe Mas não É um site muito conhecido Busquei avaliações, busquei referências Inclusive, eu uso o Twitter e sigo lá as páginas do Barcelona E um rapaz me indicou este site Monkey Imports Eu efetuo a compra, eles dizem lá Eles dizem lá que demora cerca de 20 a 25 dias Vamos dizer um prazo padrão de um mês para chegar ao seu produto Tem casos que demoram 20 dias No meu caso demorou 25 dias para chegar ao produto Então, bora lá aqui abrir para ver se é tudo isso mesmo Que diz o site Se é o padrão de qualidade da camisa do Barcelona Bora lá Bem embaladinho, bonitinho Lembrando vocês Que eu comprei ela personalizada Eu paguei um valor de R$170 Ela é R$150 Mas eu paguei R$170 para personalizar Tá bom Vamos abrir, ela vem assim mesmo O pacote Olha que linda Show de bola né galera Essa camisa aí é Ia ser padrão Padrão dos jogos do Barcelona Aqui as etiquetas, tá Olha aí Bonitinho Ver se tem alguma em português aqui Os tecidos Nike Breach Afastam o suor da pele E contam com a construção altamente respirável Para ajudar a manter-se seco e confortável Com a tecnologia do Refit Produto exclusivo do Barça Ela vem de fora Importada E vem com todas as três curinhas De uma original Aqui vocês vão ver Costura Não é nada prensado Deixa eu focar aqui mais Para vocês verem Olha aí Lindona mesmo Os detalhes Olha a costura aqui da Nike Olha esse aqui Muito bonito Os detalhes de costura Realmente impressiona Bem flexíveis E sempre o Barcelona Carrega esse símbolo catalão E aqui eu personalizei ela Teodorak 10 Meu sobrenome Opa O bordado dela Chega a impressionar De tamanho a qualidade Se você pegar Você vê que é um negócio bem Robusto mesmo Rakuten Antigamente era Catar Airways Que era mais bonito ainda Mas mudou para Rakuten A nova patrocinadora Do Barcelona Aqui é a etiqueta Que é de original E É prensado Acho que não é costurado não Etiqueta de Celo de Originalidade Esse aqui é prensado Não é costurado Tá Aqui ó Essa tecnologia aqui É quando Ela tem uma elasticidade Ou seja Não vai rasgar tão fácil Ou na hora de você For jogar bola Ou você for sair Ela tem Ela é bem confortável Na hora de usar Aqui tá falando Deixa eu dar uma focada aqui Meio de Indonésia Tá Vem da Indonésia Deixa eu ver se dá para vocês verem Aí Tá bem Socado parece Aí Meio de Indonésia Beleza Outros detalhes Para mostrar para vocês Parabéns aí Os caras da Monk Tem ePorts Tá Tecnologia aqui Drift Fight Aqui eu falei para vocês Tamanho M Acho que agora dá para ver melhor Made em Indonésia Fabricado na Indonésia Essa Gola aqui Olha que legal Cara Olha isso Você vê que é um negócio Que tem qualidade mesmo Tá E E é isso aí galera É Recomendado Ah Tem os pets aqui também Estou vacilando aqui Os pets da manga Tá Lá liga Costurado Tá Nada prensado Costura Perfeita E aqui Na outra manga Vem escrito Beco Aqui já é prensado Tá Uma Cola quente Né Mas você vê Que ela tem um Relevo alto Assim também Como aqui Ó Tem um relevo muito alto Unicef Que é o padrão Em todas as camisas Do Barcelona E é isso aí Tá Bonitona Você não vai se arrepender Pode comprar Eu indico Comprar Na Monkey Imports Tá Eles tem Twitter Se eu não me engano Tem Facebook Lá diretamente Do site Vocês vão ter O acesso ao WhatsApp Você já entra Em contato Diretamente com eles É Não desconfiem Através desse vídeo Você pode comprar Com segurança E nota 10 Para os caras Só que eu achei Engraçado Tá Quando chegou a camisa Abri Bonitinho Tal Experimentei Gostei E aí Vem um brinde Né Ah Vem um brinde Da hora Vem um brinde Legal Show de bola Olha o brinde Que veio Aí é brincadeira Meu né Então galera Eu não sei Se vocês colocaram Errado Porque Quando eu comprei a camisa Não falava que vinha brinde Não sei se embalaram E na hora de empacotar lá Na hora de empacotar Para vir para o Brasil Eles colocaram Este chaveirinho aqui Do Manchester United United Tá De bronze Muito bonito Tá Inclusive Eu vou dar para um amigo meu Porque eu não torço Para o Manchester Tá Não tenho nenhuma admiração Assim Pelo menos Meu time aqui De coração É o Barcelona Tá Mas eu achei Que ia vir do Barcelona Né Fala caramba Será que colocaram errado Será que nem era para vir Ou colocaram Errado Na hora de embalar Porque vem de fora Então Está essa dúvida aí Para quem comprou Que está vendo esse vídeo Veja se realmente veio Tá Esse chaveiro aí Ou se veio do Barcelona Ou se também para você Que comprou A camisa do Barcelona Veio esse Este chaveiro Do Manchester United Tá É um bronze Bonitinho É ferro mesmo Ferro Um bronze Algo do tipo Tá Bonitão Mas é isso aí galera A intenção do vídeo É avaliar Tá E recomendar A compra Neste site aí Que eu comprei Chamado Monkey Import Estão de parabéns Pela agilidade Na entrega do produto Tá E pela Pelo material Pelo Pela qualidade Que vocês Estão vendendo O produto Eu achei barato Tá Não foi caro Pela qualidade Do produto É Compraria novamente E vou comprar novamente Tá E indicar Para outras pessoas E aqui galera É o site Tá Monkey Import Tá bom Aqui você vai achar Camisas De vários clubes Tá Olha o logozinho Deles aqui Monkey Import Tá Barcelona Roma Flamengo PSG Palmeiras Boca Juniors Meu Camisas variadas De vários Clubes da Europa E do Brasil Tá Frete grátis Tá Acho que a maioria das camisas Tem o frete grátis Tá bom E é isso aí Quem somos Olha aqui Vocês vão ver Quem somos Andado em janeiro De 2020 Até por isso Que eu até desconfiei Caramba Eles são de janeiro De 2020 E por isso Que eu até Fiquei meio que desconfiado Mas não Isso não influenciou em nada Porque os caras Tem qualidade Olha aqui Tenha Tenha a certeza De receber um produto De qualidade Primeira linha E fiel A todos os detalhes Do pano A costura Assim como Eu mostrei Para vocês Tá Certinho Rastrear o seu pedido Contato Quem somos Tá Os produtos Vai ver que Realmente Vale a pena Você comprar E aqui também Eles tem um twitter Deles Tá Monkey Imports É bem confiável 5 mil seguidos Eles estão seguindo E 20 mil Vígula Seiscentos 20 mil E seiscentos Seguidores Tá E é isso E vocês vão ver Que é realmente De responsabilidade O que eles estão Vendendo Tá Eles sempre Costumam postar É Quando o cliente Compra Eles vão lá E postam O cliente elogiando Tipo uma avaliação Tá bom E é isso aí Bora ir para o vídeo Monkey Imports Parabéns Continua aí Arrasando Pois o produto De vocês É de extrema Qualidade Abraço E através desse vídeo Eu espero que chegue A muitas outras pessoas Beleza Eu me chamo Douglas Oliveira Olha a risca Não é brincadeira É isso Então É isso aí galera Eu me chamo Douglas Oliveira Se você gostou desse vídeo Curta Comenta E compartilha E deixe seus comentários Aí abaixo Um forte abraço E valeu Deus abençoe A todos nós Um forte abraço Tchau Tchau